Design é também inteligência, conforto e comodidade. Foi incorporada à linha a tomada de fundo móvel, que mantém as características do design, garantindo, além de segurança, a preservação das áreas internas contra sujeira e gordura. A linha possui os carregadores USB e carregadores por indução, inclusive com modelos de sobrepor, sendo a pioneira em incorporar os carregadores USB tipo C, com maior potência de carga, em menos tempo de carregamento. Conta ainda com sensores de movimento, lanternas de emergência inteligentes e sinalização para quartos e outras funções dedicadas à hotelaria. Living Now. Bitsina. Living Now. Bitsina. Living Now. Bitsina. Living Now. Bitsina. Living Now. Bitsina.